Bom, presidente da Comissão de Finanças e Economia, eu vou começar com a primeira pergunta, depois dos demais membros aqui da comissão, e os vereadores também, que se encontram presentes, e também o plenário, a imprensa. Bom, se fala muito em educação, secretário, nos investimentos pertinentes à educação. Então, o que chamou a atenção foi porque o valor mínimo com a educação aplicar, que é de 25% do orçamento da administração pública, não foi aplicado nesse primeiro quadrimestre? Ok. Na realidade, isso se justifica pela seguinte situação. Tanto na área da educação, quanto na área da saúde, nesse processo de transição do governo anterior para o governo atual, houve atrasos, principalmente, em algumas das principais licitações na área da educação, podemos citar a do material escolar e também da merenda escolar. Então, o processo que deveria ser iniciado, ou até mesmo concluído em 2016, ficou para ser iniciado em 2017. E um processo de licitação, é importante a gente esclarecer que ele demora, para ser rápido, em torno de 90 a 120 dias. Ainda mais processos de valores dessa magnitude. Então, como não foram feitas essas licitações, elas não acabaram sendo empenhadas. Se a gente considerar o valor do material, do uniforme escolar e da merenda escolar, e mais algumas outras obras de investimento, que também ficaram nessa mesma situação de atraso, com toda certeza, a gente teria, já nesse primeiro quadrimestre, superado o índice de 25%. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto